Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só a dica que eu quero dar hoje. Sabe essa semente aqui ó, que você tira da moranga, tira da abóbora? Pois é, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Limpei a moranga por dentro e sai esse bagaço aqui né, junto com a semente. E o que que eu fiz com isso? Bom, eu peguei, depois que eu limpei a moranga, e achei uma terrinha bem boa, orgânica né, que de repente você tem aí no seu quintal, ou no seu sítio, em qualquer lugar que tem uma terrinha fofinha. Aí eu peguei esse bagaço que sobrou, fiz um buraco no chão, coloquei a semente, assim como ela está, sem tirar nada, coloquei no buraco, tampei com terra, e olha o que que aconteceu. Aqui está gente, o resultado desse gesto que eu fiz, de simplesmente enterrar aquele bagaço da moranga. E já está no segundo ano, tá? O ano passado ela já produziu, deu acho que umas três ou quatro morangas. E agora, ó, olha isso. Já vou saborear essa delícia novamente. Ali ó, já tem outra vindo, e lá tem outra. Então, gente, vale a pena você não jogar fora essa semente da moranga. Você pode fazer isso, tanto com abóbora ou com a moranga. Só não dá certo se for a moranga cabutiá. Aquela não dá certo plantar, mas se for essa aqui, ou qualquer outro tipo, é só você fazer um buraquinho na terra, colocar a semente ali que você limpou a abóbora ou a moranga, e esperar, que eu tenho certeza, que você vai colher muitas morangas ou abóboras. Tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau!